Bom pessoal, antes de começar com o vídeo, eu queria deixar bem claro que ele vai te servir para qualquer versão do seu celular Xiaomi 14 Pro, beleza? Sem mais delongas, vamos lá com o vídeo Para você poder ativar e configurar o despertador Primeiro, você vai procurar o ícone do despertador aqui Normalmente está aqui em app do sistema Você vai entrar no relógio E aqui tem vários despertadores pré-configurados Você pode configurar quantos você quiser Quantos você quiser, você pode configurar Clica aqui em alarme, clica no botão de mais E aqui agora, você vai escolher a hora que vai tocar esse alarme Eu vou colocar, por exemplo, aqui às 6 da manhã 6 horas da manhã Toque Você vai clicar aqui em toque, vai escolher um toque para o seu alarme, para o seu despertador Você pode escolher qualquer um desses aqui e clicar em aplicar Se não, você pode clicar em escolher toque local Procure aí nas suas músicas, uma música que você quer como toque Seleciona a música, clica em ok Volta para trás Volta para trás A música vai aparecer aqui nessa lista agora Vai onde tiver a música aqui E é só clicar em aplicar E clicar em ok, beleza? A música já ficou selecionada como toque No meu caso, eu não tenho música ali Vamos clicar aqui na hora em repetir Que dias da semana que você quer que o alarme toque? Somente uma vez? Por exemplo, amanhã? A próxima hora que você colocar, somente uma vez? Diariamente Ou de segunda a sexta Se você colocar personalizado, você pode escolher os dias da semana também Que o alarme vai tocar nessa hora Então, configura do jeito que você quiser Vibrar quando o alarme disparar Deixa ativado Excluir após o alarme disparar Esse aqui Após o alarme tocar Se você quiser que seja excluído O alarme, você ativa essa opção Caso não Você deixe ela desativada Nome Aqui você pode colocar o nome Quando o alarme tocar Vai aparecer esse nome aqui na tela Clica em definir E aqui em cima você clica em salvar Fazendo isso, o alarme já foi configurado Beleza? Eu gosto de configurar meus alarmes E desativar eles durante o dia Eu só ativo durante a noite Antes de eu dormir Já tenho o costume de vir aqui E ativar ele Beleza? Então, bom, galera Esse foi o vídeo Se eu te ajudei Não esqueça do like E se inscreva no canal Para mais vídeos Um abraço a todos E até o próximo vídeo